Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vamos a mais uma vídeo-resposta de uma questão que nos chegou aqui ao canal, que é a seguinte. Olá Diana, o que significam as expressões BOOL and BEAR MARKET na bolsa de valores? Obrigada. É interessante falar nestes temas porque quem acompanhou os mercados neste último ano teve boas oportunidades de exemplos relativamente a estes conceitos. Bom, mas vamos lá. Certamente já viram esta imagem emblemática de uma escultura de um touro de bronze de 3 metros e 40, localizada no centro financeiro de Nova York, pertinho da Wall Street. O Charming Bull é um símbolo de força, de energia, mas também de instabilidade do mercado. Agora, o que é que um touro tem a ver com isto? O BULL MARKET, mercado do touro, é uma expressão para dizer que o mercado está otimista, vigoroso e em alta e podemos usar esta expressão para a economia em geral. Quer um exemplo? Se o mercado está BULLISH, como um touro, a expectativa geral é que o preço das ações vão subir, Os investimentos vão render e essa tendência vai continuar por algum tempo. Apenas a título de exemplo é o que tem acontecido com a criptomoeda ou Bitcoin. Uma das teorias não reconhecidas, mas que até faz algum sentido para o nome BULL MARKET, mercado do touro, ou seja, tendência de subida, é um movimento do ataque do touro, que é feito de baixo para cima. Já o bear market, ou o mercado do urso, é o oposto do seu companheiro touro. O urso ataca de cima para baixo. Outra forma que pode ajudar também ao raciocínio é que os ursos hibernam, enfrentam invernos rigorosos, ou seja, o tempo das vacas magras. O bear market é, portanto, o mercado de descida, quando os preços das ações caem juntamente com a confiança dos investidores e consumidores. Portanto, quem conseguir detetar que o mercado vai ficar bullish, poderá comprar e vender na subida. Quando o mercado está bearish, é uma excelente oportunidade para fazer algumas compras. O rácio BULL-BEAR é um indicador que mede o sentimento generalizado do mercado, publicado semanalmente pelo Investor Intelligence, que vou deixar aqui em baixo o link se quiserem ver. E aí é comparado o número de investidores otimistas, BULL, versus o número de investidores pessimistas, BEAR. Se o rácio BULL-BEAR for superior a 3, haverá mais 3 altistas para cada baixista. Então, o sentimento é extremamente otimista e, nessa situação, é provável que o mercado esteja em alta. Se o rácio BULL-BEAR for inferior a 1, haverá menos de 1 altista para cada baixista, o que leva a um forte pessimismo e, provavelmente, o mercado estará no mínimo. Gostaste deste vídeo? De alguma forma te ajudou? Então, deixa o teu like, partilha com alguém que precise de conhecer um pouquinho mais sobre esta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo!